E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui para dar sequência à nossa playlist sobre jurisdição e competência. Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre a jurisdição nacional concorrente, ou seja, o Brasil poderá julgar o caso, mas sem a exclusão de outros países. Tudo bem? Segura aí que eu volto já já. Olha só, galera. Então, se nós estamos diante de um caso de jurisdição concorrente, o Brasil vai poder julgar o caso, mas não vai haver exclusão de outros países. Então, um determinado caso, por exemplo, o Brasil julga. Só que esse determinado caso, também, por algum motivo, foi julgado pela Argentina, por exemplo. Tudo bem? Então, eu vou ter dois países julgando o mesmo caso. Ah, professor, mas qual decisão, então, que vai ser aplicada? Isso eu te digo no final do vídeo. Nesse momento, eu quero ler com vocês os artigos 21 e 22 do CPC para a gente conhecer as hipóteses de jurisdição concorrente. Vem comigo? Então, vamos lá. Artigo 21. Compete a autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que? Inciso 1. O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. 2. No Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. Olha só, antes da gente partir para a leitura do artigo 22, deixa eu só tecer algumas considerações com vocês. Primeiro, nesse artigo 21, a gente tem três hipóteses de jurisdição concorrente. Então, o inciso 1 diz assim, O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Gente, esse inciso número 1, ele está totalmente de acordo com aquele critério de direito internacional que a gente viu, que é o critério da efetividade, tá? Porque se você repara que o réu domiciliado no Brasil, qualquer que seja a nacionalidade dele, ou seja, o CPC ignora a nacionalidade, o réu estando domiciliado no Brasil, automaticamente a execução da ação será mais fácil. Tudo bem? Então, nesse caso, o critério da efetividade, ele é o critério que norteou, digamos assim, o Brasil a julgar essa determinada causa, nessa determinada situação. O inciso 2 diz, Gente, aqui nós temos uma aplicação do critério do interesse. Porque se uma determinada obrigação, ela tem que ser cumprida aqui no Brasil, seja por qual motivo for, então isso vai gerar, isso vai despertar o interesse no país de que a ação seja julgada aqui. Porque se por algum motivo a obrigação tem que ser cumprida aqui, um contrato ou qualquer outra razão, então isso desperta o interesse. Fala, não, obrigação tem que ser cumprida aqui, então o Brasil também vai poder julgar aí esse caso. Tudo bem? E o inciso 3, ele coloca o fundamento, seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. De novo, é o critério do interesse que prevalece, né? Porque se o fato ocorreu aqui no Brasil, ou o ato foi praticado aqui no Brasil, então o Brasil automaticamente tem interesse naquela situação. Então, por exemplo, um acidente de trânsito que tenha acontecido dentro do Brasil, poderá ser julgado aqui, mesmo que, por exemplo, tenha sido um sujeito lá do Japão, que estava aqui no Brasil, alugou um carro, por exemplo, e sofreu um acidente. Veja que nesse caso, o fato ocorreu aqui no Brasil. Se o fato ocorreu aqui no Brasil, pode até ser, no nosso exemplo, que o Japão queira julgar. Mas o Brasil, como se trata de uma jurisdição concorrente, também vai ter interesse. Tudo bem? Agora, vem aqui comigo pra gente ler as hipóteses do artigo 22. Então, vamos lá. Artigo 22. Compete ainda a autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. 1. De alimentos quando... Letra A. O credor tiver domicílio ou residência no Brasil. B. O réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Inciso 2. Decorrentes de relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. E 3. Em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. Muito bem. Esse artigo 22, ele traz aí algumas ideias importantes. Vamos começar com o inciso 1. Ações de alimentos quando o credor for domiciliado ou residente no país. Então, o inciso 1 do artigo 22, ele traz, na verdade, duas hipóteses. Essa primeira hipótese, ações de alimentos quando o credor for domiciliado ou residente no país, nós estamos tratando aí daquelas situações em que a pessoa que vai receber o alimento, a pensão alimentícia, o alimentante, ele está domiciliado ou ele reside aqui no Brasil. Trata-se de típica situação do critério do interesse. Porque se a pessoa que vai receber a pensão alimentícia mora, reside aqui no Brasil, então nós temos um exemplo de critério do interesse que está sendo aplicado. O Brasil se interessa em julgar uma ação em que a pessoa que é credora dos alimentos está sendo beneficiada. Ponto e vírgula. Ou quando o réu tiver algum vínculo com o Brasil. Então, olha que interessante, porque nesse mesmo inciso, a gente viu que tem o critério do interesse, mas agora o código utiliza o critério da efetividade. Quando ele diz, quando o réu, ou seja, o devedor de alimentos, tiver algum vínculo com o Brasil. Critério da efetividade, porque se o réu tem algum vínculo com o Brasil, então isso vai tornar mais fácil a execução dos alimentos. Se ele tem, por exemplo, uma casa aqui no Brasil, mais fácil de executar. Porque a pensão alimentícia, se não for paga, o que pode acontecer? Vai nos bens do devedor da pensão. Percebe? Então, aqui, típico caso de critério da efetividade. Tudo bem? Inciso 2 diz, decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Gente, olha só que coisa interessante. Esse inciso número 2, aqui do artigo 22, ele nasceu a partir de uma evolução mundial. Como assim, evolução mundial? É, esse inciso, ele surge a partir daquelas relações de consumo que são firmadas pela internet, e que, às vezes, o fornecedor do produto é uma empresa internacional, uma multinacional, por exemplo. Então, olha só que interessante. Esse inciso 2, ele é uma regra para proteger o consumidor. Se o consumidor tem domicílio ou residência aqui no Brasil, ele pode propor a ação. Então, se eu estou, por exemplo, num site, vamos imaginar, o eBay. Eu sou domiciliado aqui no Brasil, e eu faço uma compra pelo eBay, de uma empresa chinesa, por exemplo, eu tenho o direito de entrar com a ação aqui no Brasil. Isso, esse inciso, ele foi muito bem pensado em virtude do comércio eletrônico, que só cresce desde os últimos tempos, tá? E o inciso 3, finalmente, em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Meus amigos, aqui a gente tem a aplicação daquele critério da submissão, que eu tinha dito para vocês lá em vídeos passados, né? O critério da submissão é aquele critério de escolha das partes. Então, as partes escolheram que o processo será julgado pelo Brasil ou não. Ou não. Aqui no inciso 3, ele está falando o seguinte, se as partes escolherem o Brasil para ser a jurisdição competente, perfeito. Ele ainda coloca expressa ou tacitamente. Veja que coisa interessante. Expressa, porque aí, geralmente, nós vamos ter uma cláusula contratual prevendo. Então, quando ele fala que a parte expressamente se submete à nossa jurisdição nacional, muito assim, 99% dos casos, é porque existe um contrato, uma cláusula, prevendo que a ação deve ser julgada aqui no Brasil, por escolha das partes. Mas, quando ele fala tacitamente, ele também está querendo dizer o seguinte, se eu entro com a ação aqui no Brasil e a outra parte não se opõe, então, tacitamente, nós estamos nos submetendo à jurisdição nacional. Beleza? Meus amigos, então, esses são os artigos 21 e 22, que trazem ao todo seis hipóteses de jurisdição concorrente. Mas eu tinha te dito que no final do vídeo, eu ia te responder. Afinal de contas, se o Brasil pode julgar, mas outro país também pode, afinal de contas, qual decisão que vai prevalecer? Qual decisão que vai prevalecer? Exemplo. Eu tenho um caso em que o Brasil está julgando, Brasil está julgando, com base no critério do interesse, por exemplo, mas os Estados Unidos também estão julgando aquele caso. Dois países, jurisdição concorrente. Te pergunto, vai ser a decisão brasileira ou dos Estados Unidos? Cuidado com a resposta. Primeiro ponto que você tem que entender. Não existe lites pendência internacional. A lites pendência, tratada pelo nosso Código de Processo Civil, é aquela situação que envolve aí a pendência de duas ações tramitando aqui na nossa justiça. Mas não existe, à luz do CPC, lites pendência internacional. Então, ah, eu tenho o Brasil julgando e eu tenho os Estados Unidos julgando. Isso é lites pendência. Não, não existe. Os dois países vão poder chegar até o final com seus processos. Só que, aí vem a segunda informação. A decisão que vai ser aplicada será a decisão que primeiro transitar em julgado. Então, essa informação é de ouro. Você tem que guardar. A sentença que eu vou aplicar será a sentença que primeiro transitar em julgado. Professor, mas aqui me vem uma outra dúvida, né? Porque aqui no Brasil, eu sei que a sentença transita em julgado quando contra ela não cabe mais recurso. Mas aí eu te pergunto, como é que eu vou saber se a sentença lá dos Estados Unidos transitou em julgado? E aí? Aí é que está. Se a sentença vier de fora, o trânsito em julgado dela acontecerá com a homologação pelo STJ. Então, o Brasil está julgando, mas ainda não chegou ao final. Só que o STJ homologou a sentença dos Estados Unidos. É essa que eu vou aplicar. Por quê? Porque ela transitou em julgado primeiro. Tudo bem, meus amigos? Com isso, a gente encerra mais um vídeo aqui da nossa playlist. Espero que você tenha gostado, espero que tenha compreendido aí a matéria. E por favor, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer. Forte abraço e bons estudos.